Olá, tudo bem? Seja bem vindo ao canal Perguntas, meu nome é Paulo Paternes e hoje eu vou falar com você a respeito do DJI Phantom 2, que é DJI Phantom 2, que é um drone. Primeiro, antes de eu mais nada, eu vou contar uma história bem rápida. No final de fevereiro eu comprei um drone para mim e eu fiz um monte de upgrade, coloquei câmera, comprei monitor, coloquei coisa que fala velocidade, altura, e é um joguinho, é um brinquedinho bem bacana, é um hobby, não é barato, é caro, voa mais um quilômetro de longe, é controlado por satélite, por exemplo, se você coloca assim no chão, você marca a tua localização, você voa, se você tira a bateria do teu controle remoto, ele volta para o lugar. É um negócio bem bacana, que eu tinha e eu gostava muito. No final de julho, fui roubado na frente da minha casa, por um militar meio doido, e foi preso, e pegaram ele, depois ele mostrou onde ele tinha jogado o Phantom, tudo quebrado, detonado, eu tenho aqui ainda o velho, Então pra vocês verem, isso daqui eu comprei, ó, quebradaço, tinha câmera embaixo, detonado, tá? Vou fazer bem rápido. Eu acho que já até contei a história antes, em um dos meus hangouts. Resumindo, nós estamos em outubro, isso aconteceu no final de julho, que eu fui roubado, julho, agosto, setembro, e eu recebi o cheque agora. Bom, o cara foi preso, só pra que vocês saibam o que aconteceu, o cara foi preso, e como foi o primeiro avanço, o felony, porque se você rouba alguma coisa mais de 500 dólares, é felony, o meu Phantom, com tudo que eu instalei, o preço era de 2 mil dólares. E o cara tem que pagar só de fiança pro cara sair, ele pagou 2 mil dólares, e daí foi pra corte, que é no fórum, no tribunal, e lá por ele, ele é um cara militar, que serviu a guerra, essas coisas, eu acho que duas vezes, já foi pra guerra do Iraque, voltou, reconsideraram isso e colocaram ele num programa. Eu não sei direito o programa que colocaram, mas eu sei que por dois anos ele não pode fazer nada de errado, ele tem que seguir uma vez por mês e visitar, não sei, uma classe de doido, de doido não, de pessoas depressivas, alguma coisa assim, eu não sei detalhes. Então ele teve que aceitar, ele podia aceitar isso, ou ir pro tribunal, me encarar, encarar o defensor de justiça, essas coisas. Porque aqui pelo menos, quando você, o promotor, aqui pelo menos quando você é roubado, você nem precisa de um advogado se você não quiser, porque o próprio promotor, que nós pagamos no imposto, ele é feito pra defender o público contra essas pessoas que roubam. Então você não precisa de um advogado, eu não sei se eu quisesse processar ele civilmente, né, assim, mas resumindo. Recebi um cheque essa semana e comprei outro, não recebi ainda, não recebi ainda não. Não abri a caixa ainda. Então só pra vocês verem, vocês já viram uns, normalmente tem o que você pode comprar com câmera ou sem câmera. O que eu tinha e o que eu comprei de novo, ele é o sem câmera. Mas por que, Paulo? Porque eu gosto de instalar a GoPro nele. Eu fiz um, isso aqui é do meu velho, tá? Mas eu vou usar a mesma câmera. Então essa aqui é a câmera do meu velho, eu adaptei com o controle dele. Então eu vou ter que montar isso. E eu comprei, que eu não tinha. Comprei, isso daqui é um receptor. Ó, tá aqui, ó. E um transmissor. Eu não preciso do receptor, porque na minha televisãozinha, no meu monitor, ele já vem com o receptor. Isso daqui é o transmissor, que vai com uma telinha aí, que eu vou instalar nele. Então eu gosto de fazer as coisas do meu jeito, por quê? Quando você compra o Phantom 2, que é o Phantom 2 Plus, que não é mais. Olha, tem as pernas mais compridas. Por que eu comprei a perna mais comprida? Pra colocar nele. Por causa que eu vou colocar a GoPro, vocês vão ver. Não vou colocar agora na frente da câmera aqui, porque dá um trabalho. Então, o que eu faço? Eu vou com a GoPro, cara. Eu vejo na hora, não preciso colocar telefone. Tem gente que você, o que você compra deles com câmera, eles usam Wi-Fi, você tem que olhar no teu telefone. É muito limitado. O meu não, o meu tem essas antenas. E o meu dá pra ir ver longe. Não preciso, eu gravo com a GoPro, que é muito boa a resolução, que vocês sabem. Então eu comprei essas pernas mais compridas, que eu tenho que modificar tudo nele. Mas eu vou abrir a caixa com vocês. Tudo isso que eu falei, falei só pra mostrar. Eu acho que é, cara. Eu fiz essa caixa hoje pra mim. A Amazon entregou em dois dias. Então eu vou abrir aqui rapidinho. A caixa gigante. Deixa eu ver aqui. E tem uma caixa dentro da caixa. Aita, peraí. Olha o mesmo, né? Eu podia ter aberto antes. Mas daí não ia ter graça, né? É legal mostrar. Eu brigo junto com vocês. E é o meu bichinho. Eu comprei pela Amazon. Demorou dois dias pra entregar. Um monte de coisa aqui de que é mais caro. Vem, bichinho. Vem. 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 Tira essas caixas do caminho. Aqui está o Phantom 2, a caixa dele. E isso daqui. Xenius. Isso daqui que eu comprei junto com os outros acessórios. Para eu poder instalar a câmera nele. Então eu vou mostrar pra vocês como que ele vem na caixa. Ah, tá fechadinho aqui, ó. Abrindo. Nossa, vocês não imaginam como eu tô doido pra voar com isso. Eu tava assim, nossa, é muito legal. Bem fácil de voar. Você vai bem longe. É bem bacana. E ainda a minha esposa falou, ah, já compra outro, né? Antes eu recebi o cheque. Eu tenho um copo de cheque aqui, né? Não vou mexer com o nosso cheque. Que não tem nada a ver. A minha esposa falou, compra outro. Eu falei, não, vou comprar outro na hora que chegar o cheque. Chegou, cara. Leia aqui, pelo menos. Pra isso estar funcionando. Vou abrir aqui, ó. Cara, que isso. Então a caixa. Pra vocês verem. Viu? Caixinha bacana. Vamos ver que tem tanto dentro da caixa, né? Eu não gosto de detonar nada a hora que eu abro, porque a gente nunca sabe se vai devolver, né? A caixinha aqui. Ih, meu bichinho. Deixa eu mostrar. Tá ele aqui. E o controle. Ferramenta que veio. Hélice. São quatro hélice, né? São uma de cada lado. Então veio dois joguinhos. Deu dois quatro, dois quatro. E a hélice, quando ela vai virando, ela vai apertando sozinha. Ferramenta. Colocar isso aqui de lado. Pra vocês verem. Tá vendo? Esse é o meu controle antigo. E esse é o novo. Então eu vou ter que ainda fazer um monte de adaptação. Vou abrir isso aqui. Não vou fazer agora. Aqui a bateria. Aqui eu vou mostrar pra vocês. Aqui do lado a bateria. Aqui a bateria. Acho que a bateria é o mais caro. É pesado o carecido. Vocês vão ver. Eu vou começar a colocar uns vídeos maneiros pra vocês. Aqui deve ser o carregador. Claro. Aqui ó. Carregador. E ele tem compasso. Pra você... Tipo, ele sabe a localização que ele tá no mundo. Ele marca a localização. É bem... Bem legal. Esse é o carregador. E... É isso. Por que que eu mostro? Vou colocar... Vou mostrar rapidinho. Só pra vocês. Não vou colocar câmera dessas coisas. Que isso vai me demorar um pouco. Eu não vou nem fazer isso hoje. Mas... Eu vou mostrar pra vocês. Como que ele fica. Com a hélice. Aqui na hélice eu vou ter que colocar. Vocês acham que eu vou... Ah, vou pra carregar. Vou vou um pouquinho daqui a pouco. Mas tá. Então uma é preta. E uma é... Tem um pintinho preto aqui. E o outro tem um pontinho. Cada um tem um pontinho preto. E o outro aqui. Porque quem... Quem tá nessa área de aviação sabe a... A hélice, o formato. Essas coisas tem tudo. Um impacto muito grande. Na hora de voar. Essa hélice estiver torta. Não vai voar direito. Tipo assim. É bem... Então tem pessoas... Ao contrário. E ele... Para sozinho. Então tem gente que tem uma coisa que coloca aqui. Que protege. Caso você bate. E ele não vai bater na hélice. Tá vendo aqui? Ele não vai bater. Vocês vão ver. Eu vou colocar uns vídeos pra vocês. Isso aqui voa longe. Em alto. Muito maneiro. Então tem gente que coloca uns protetores. Só que quanto mais coisas você coloca. Mais pesado ele fica. Mais pesado ele fica. Menos tempo de bateria você tem. Essa é a realidade. Eu já vou colocar minha GoPro aqui embaixo. Mais um ferro. Que segura e vira. Que isso aqui eu que vou adaptar. Então já vai ficar pesado. Por minhas coisas. Então bateria de 25 minutos. Vai cair pra 16 minutos. Entendeu? Mas eu acho que tudo isso vai ficar diferente. Vou mostrar agora pra vocês. Como que está. Como que ele é. Mas ele vai se transformar. Valeu? Esse vídeo é mais pra vocês saberem que a lei aqui funciona. Eu achei dois meses demorado. Mas conversando com a minha mãe no Brasil. Que é advogada. E tem um monte de amigo também. Escrita no canal que é advogado. Vocês sabem que no Brasil tem coisas que demoram anos. Então. Estou triste pelo que aconteceu com o rapaz. E ele não só teve que pagar a minha. Ele teve que pagar os policiais. Que foram envolvidos. Ele teve que pagar a corte. Ele teve que pagar tudo. Tudo que gastou. Por causa da atitude que ele teve. Ele teve que pagar. Entendeu? Então. Uma idiotice dele de bater na minha porta. É a cachaça. É o que eu falo. A pessoa que bebe. Não responde por ela. Entendeu? Então tem que tomar cuidado. Ainda ele dirigiu bebendo. Que não podia ter feito isso. Porque imagina se mata uma pessoa. Ainda mais. Mas precisa se ele vir com uma arma aqui. E começar a dar tira. Resumindo. Muito triste por ele. A respeito disso. Não desejo nada de mal a ele. Entendeu? Estou feliz que ele pagou. Porque assim eu pude comprar outro. Né? Que eu... É... Isso é isso. Valeu? Um beijo. Obrigado por assistir. E agora vocês vão começar a ver uns vídeos novos. Do ar. Valeu? Beijo. Fica candela. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.